O portão de cemitério está inaugurado! Essa tem que cantar junto! Luz em da cidade Meus olhos não aumentam mais Luzes artificiais Cadeira do que me perda Saindo da cidade Eu pôs só a escuridão A purificação da calada Calada a noite Na noite preta Calada a noite preta Noite preta Calada a noite preta Noite preta Calada a noite preta Fala isso! Eu fecho os meus olhos A caverna em um coração De noite eu sinto não Calada na noite preta Deus, Deus, Deus Aonde eu vim parar Noite preta Vou me entregar Calada na noite preta Palavra, 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 noite preta